Esses foram os resultados das pessoas que participaram da primeira turma do Glúteo Pro 12 semanas. Eu abri para essas pessoas as minhas planilhas de treino pessoais, os meus treinos que eu faço. E essas pessoas repetiram esse treino, tiveram esses resultados. Agora, eu não sei se você vai ter esses resultados, mas você quer descobrir se você vai ter ou não? Pois é, clica aí no link da descrição do vídeo ou no botão que está aparecendo aqui embaixo e descubra, tá? As inscrições estão abertas, mas não vai ser por muito tempo. Isso aqui é um gatilho mental, sim. Vai acabar as inscrições, sim. Você vai chorar? Sim, se você não comprar, ok? Está aqui embaixo. Eu espero você lá. Tamo junto. Está sendo mostrado aí na tela para vocês a regra dos textos. Essa é a imagem que eu fiz aí. A regra dos textos foi inventada por um PhD, é um doutor, um especialista em treinamento norte-americano chamado Brad Contreras. Ele mesmo foi o cara que criou um exercício chamado elevação pélvica. Vocês devem conhecer, muitas pessoas fazem na academia. Ele é um cara extremamente especialista em glúteos e coxas. Fui lá, montei um treino para mim. Dentro desse treino, eu vou fazer 36 séries de glúteo por semana. Não importa se eu vou treinar 3 vezes na semana, não importa se eu vou treinar 2 vezes na semana. O que importa é, eu preciso dentro dessa 1 semana fazer 33 séries de exercícios para o glúteo. Agora, vamos supor que eu treino 3 vezes na semana. A cada dia da semana que eu for treinar glúteo, que no caso são 3 dias, eu vou treinar e fazer 12 séries por treino. A regra dos textos consiste em fazer justamente 1 terço de cada coisa aqui dentro do meu treino. Dentro dessas 12 séries do meu dia de treino ou da minha semana, 1 terço do meu treino tem que ter um exercício horizontal, 1 terço do meu treino tem que ter um exercício vertical e 1 terço do meu treino tem que ter um exercício de abdução, quando no quesito direção aqui que eu falei, no vetor. 1 terço do meu treino tem que ter um com cargas pesadas, 1 terço do meu treino tem que ser com cargas médias e 1 terço do meu treino tem que ser com cargas leves. Agora, no quesito esforço, 1 terço do meu treino tem que ser exercícios até a falha, 1 terço do meu treino tem que ser exercícios com 1 ou 2 repetições antes da falha e 1 terço do meu treino tem que ser de movimentos onde eu chego longe da falha.